Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Como que vocês estão por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! Eu espero no fundo do coração que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Se não tiver, vai ficar, porque tudo nessa vida passa, tá bom, gente? Tenha certeza disso, tanto momentos felizes, momentos tristes, tudo nessa vida passa. Então, só um minutinho, gente, vamos deixar o marido conversar. Vem cá, vou apresentar o vídeo! Estou com vergonha, gente! Mas não vou cortar, realidade de uma crocheteira que trabalha em casa, maridão tá de férias, graças a Deus! E eu vou contar pra vocês, gente, eu aproveito a todos os momentos, porque ele faz almoço, ele estende roupa, ele faz jantar, arruma o quarto, eu deixo por conta dele. É um... Trabalho até e deixo ele por conta desse serviço, gente, é bom demais, nossa senhora! Então, vamos aqui. Hoje será um vlog de um jogo de banheiro, isso mesmo. Mas, Lorena, você não estava fazendo os tapetes avulsos? Ainda estou, gente, olha lá, o meu material tá aqui na mesa, tô dando continuidade. Só que, é... Preciso fazer algumas videoaulas, vocês já viram aí, né? Hoje é o vlog, de algumas peças. Então, esse tapete espiral, que é o maior sucesso que tem aqui no meu ateliê, e eu tenho certeza em vários lugares, também trouxe a videoaula dele. Eu já tinha feito a videoaula do tapete espiral, já tem um tempo. É... É igual falo pra vocês, gente, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. E sim, também estou aprendendo nas videoaulas, então, eu tenho certeza que nessa videoaula as pessoas vão entender muito mais. E, lógico, né? Também estou aprendendo a trazer a videoaula das peças que estão faltando. Fiz a videoaula da tampa do vaso, refiz a videoaula do tapete, e vocês verão amanhã a videoaula do encaixe do vaso, que ficou uma peça, gente, simplesmente maravilhosa. E prestem bem atenção, esse jogo de banheiro, ele pesou menos de um quilo, e eu vendo ele no valor de cem reais, noventa e nove e noventa. Quando eu faço as minhas postagens para venda, eu coloco noventa e nove e noventa. E, lógico, quando eu consigo ter produção, também faço os meus kits para revendas, mas eu só falo mesmo quando eu já vendi e trago aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Primeiro, eu quero fazer uma indicação de uma membra maravilhosa, vamos ver se a gente está gravando aqui mesmo, tá? Que é Ateliê Crochê Arte Jéssica Costa, isso mesmo. A foto do canal dela vai estar passando aqui e na descrição, gente, é o primeiro link. É o da minha membra indicada. Pra você que não é inscrito lá, vai lá se inscrever, dá essa força, eu tenho certeza que você vai gostar. E também pra você que é inscrito aqui no canal, quer ser membro, bora ser membro. A gente tem um grupo de WhatsApp prioritário, videoaula adiantada, lógico, as videoaulas novas, né? Modelos novos. Também temos sorteios de dois em dois meses para os membros que, pelo YouTube, maravilhoso também. E, lógico, né, gente? Faça as indicações. É um grupo maravilhoso e lógico, gente, a gente não pode esquecer. O Seja Membro, ele é uma opção pra vocês ajudarem os criadores de conteúdo. E a gente, de forma grata, vem proporcionando a vocês algumas coisas, tá bom, meus amores? Então, bora lá. Os materiais que eu utilizei aqui. Todos os materiais, gente, eu sei que tá chegando muita gente nova aqui. Eu só trabalho com o fio 6, eu não trabalho com o fio 8. Por quê? Faço bastante produção, gente. Trabalho bastante, crocheto bastante. E no fio 8 eu sinto muita dor. Então, no fio 6 eu consigo produzir melhor e mais, ok? Então, eu trabalhei com o cru da Cadore. Maravilhoso. Quem puder trabalhar com esse barbante, gente, é o melhor barbante cru que existe aqui, né? 85% algodão é o cru da Cadore, que é o cru prêmio. Trabalhei aqui com o rosa bebê da Cadore e também com o rosa médio da Eco Brasil. Muita gente me fala, Lorena, o que você prefere, Cadore ou Eco Brasil? Gente, os dois são maravilhosos. Amo os dois. Os dois são ótimos. É... E os dois são ótimos. Mas o Eco Brasil realmente é um barbante que eu já trabalho há mais tempo e é um barbante, assim, que eu gosto muito devido à minha tensão de ponto, com a agulha que eu trabalho. É realmente um barbante que deu certo pra mim, gente. Bastante. É o barbante da Eco Brasil, tá? Vou começar a colocar as peças aqui e abrir aqui pra vocês. E já vou perguntando, gente, aí tá calor? Porque eu vou contar pra vocês. Esse superaba tá um calor. Meu Deus do céu. Gente, olha isso aqui. Vou nem pôr muito a mão, porque nós vamos falar, ah, fica passando a mão no tapete, é porque tá torto. Tá torto não, gente. Tá lindão. Vou tirar esse fiozinho daqui. Olha que lindeza. Ah, e passando pra vocês. Vocês encontram aí esses barbantes lá na Rose Arts Aviamentos, tá bom, gente? Que o telefone deles vai estar aqui na descrição e também o Instagram deles. E, lógico, né, coloquei aqui etiqueta. Coloquei uma etiqueta rosa escrito gratidão, que as minhas etiquetas são lá do JA Etiquetas. Olha esse caimento no meu trabalho, trabalhando aí com o fio 6. E aqui eu trabalhei com a minha agulha Clover 3,75. Gente, de vez em quando eu tô variando, viu? Tô variando. Eu uso essa e uso aquela outra. Mas, realmente, quando eu tô ali pegando nos peludinhos, eu trabalho somente com ela. Aí, quando eu vou fazer essa troca de agulha, eu esqueço de trocar e já continuo com essa daqui. Então, pra mim, tá ótimo. O meu tapete aqui, a minha base é a base de flor rasteira. Lembrando que eu tenho 20 aula da flor rasteira, quadradinho da vovó, a flor catavento, a flor pipoca, que são flores de 8 pétalas, de 8 gomos. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que dá certinho pra esse tapete. Mas, lógico, você pode usar aí flor com quantas pétalas quiser. É só você fazer as devidas alterações necessárias, tá? Aqui eu utilizei a cor sereia da Barroco. E esse daqui, ele é um branco com rosa, que é um multicolor da FFA. O verde que eu passei aí é o verde da cor 38 também, da FFA. Fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras no cru, 4 carreiras no rosa bebê, mais 2 carreiras no rosa médio e a minha do bico de acabamento de 3 carreiras. E esse tapete simplesmente ficou... Olha a medida dele. 71 de comprimento por 48 de largura, pesando somente 299 gramas. Se você ainda não fez esse tapete... Ai, Lorena, eu acho muito simples o tapete espiral. Eu acho muito simples o bico de leque. Gente, mas é o simples que encanta, que não tem segredo. Que vai ser de fácil reprodução e também, gente, de fácil venda. Isso mesmo. É aquele jogo maravilhoso que eu tenho aqui. Que quando eu preciso de produção, eu pego pra fazer vários desse. Porque realmente fica rápido, gente. É bem rápido. Aqui também eu coloquei uma pérola número 6. Olha, ela é rosadinha. Vocês sabem que no meu link da Shopee, que tá aqui na descrição, eu sou afiliada da Shopee. Nesse link vocês encontram tripé, pérola, tesoura, agulha, barbante. Várias coisas, gente, que eu compro com preço muito bom. E que realmente são lojas que chegam aqui pra mim, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Para a nossa próxima peça, eu peguei aqui a minha tampa do vaso, gente. Olha aqui. Tampa do vaso, simplesinha. Também é com 10 carreiras e 3 de bico de acabamento. Fiz a videoaula dela, explicando tudinho como que eu faço, até como que eu coloco essa pérola aqui, ó. Porque todas as pérolas que eu utilizo aqui, gente, são pérolas número 6. Então, ela é bem petitinha. Passo, pingo aqui, ó. Colinha, tanto que fica durinha aqui, ó. Pinga a colinha aqui. E isso facilita pra me colocar aí a minha pérola na redinha. E como vocês viram, ó lá, é uma redinha super ajustável, simplesinha aqui, ó. Eu posso usar numa tampa menor, é só apertar, soltar. Eu posso usar numa tampa maior. Eu sei disso, gente, porque eu tenho duas qualidades de tampa do vaso aqui. Eu tenho A maior e tenho A menor. Então, assim, nas duas dá super certo. A diferença do tapete pra essa tampa do vaso é que eu utilizei somente duas flores. Mas o resto, a quantidade aqui, ó, a mesma quantidade de carreira. Minha tampa do vaso, ela mediu 60 de comprimento por 48 de largura, pesando 278 gramas. Super econômica, maravilhosa e rápido de fazer. Também coloco etiqueta aqui, ó. E eu coloco, ó, bem de frente a redinha, né, pra ficar lá na minha tampa do vaso. A minha tampa do vaso, gente, que eu costumo tirar foto, ela não está aqui. E, aliás, eu nem sei aonde que eu enfiei ela, tá? Não vou mentir pra vocês. Tá uma bagunça esse ateliê. Precisando realmente de uma organização aqui, gente. Tem caixa pra todo lado, florzinha, barbante. Porque eu tô realmente produzindo bastante coisas. Então, não tive tempo de estar fazendo essa organização. E olha isso aqui, gente. Olha isso. Ó, vou pôr aqui assim pra vocês verem, ó. Certinho, gente. Certinho. Ficou super lindo. Olha que maravilhoso. Deixa eu virar assim, que eu acho que assim dá pra ver melhorzinho, né, gente? Olha a abertura dela, gente. Aqui, ó, bem retinho, bem certinho. Eu expliquei direitinho pra vocês na videoaula. Encaixo do vaso, gente, é uma peça que eu só trago pra vocês pra fazer aula. Não é uma peça que eu gosto muito de produzir. Por que não falar a verdade, né, gente? Não gosto muito de produzir encaixo do vaso, não. Vou ser bem certo, vocês. Prefiro tapete menor. Mas eu estou trazendo porque muitas ficam me pedindo a videoaula. Então, gente, tô trazendo. Conforme eu vou aprendendo, vou trazendo pra vocês. O meu encaixo do vaso aqui, gente, ele mediu, ó, daqui até aqui 56 centímetros. E ele tem 49 de largura. A minha entrada, que é essa parte aqui, ela tem 19 centímetros. E eu tenho 14 centímetros aqui, ó, no pezinho da minha... Aqui, ó, no pezinho da minha peça. E olha que maravilhoso. Ela ficou pesando simplesmente 237 gramas, gente. Muito, muito, muito econômica, né? Muito rápida. E também muito simples de ser feita, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Então, por ser uma peça que eu não sou loucamente apaixonada por fazer, é uma peça que é rápida. É rápida. Ela gasta menos material. Então, assim, muita gente gosta. Muita gente, em várias localidades, em várias cidades, não consegue tá fazendo tapete menor. Ah, Lorena, mas se o tapete menor gasta mais, por que não fazer o encaixe? Vai depender de gosto, gente. Que gosto é igual eu falei pra vocês. É igual nariz, cada um tem um. E o meu gosto é mesmo fazer o tapete menor. Eu acho o encaixe do vaso uma peça desnecessária. Não, porque muita gente gosta. A gente não pode falar assim, né? Mas eu acho uma peça que só tem uma, um jeito de você usar ela. Que é sendo ali no encaixe do vaso ou aquelas pias que tem o encaixe, né? Muita gente pede, encomendam até jogos com dois encaixes, né? Com duas peças assim pra colocar no encaixe. Eu prefiro o tapete assim, porque eu consigo, né, colocar em vários lugares ali. A tampa do vaso eu consigo colocar no chão, porque ela não aperta a minha peça. Então, é isso, gente. A apresentação do tapete espiral com flor mais fácil do mundo. E realmente, pra mim, Lorena, Atelier Lore em Crochê, essa peça é a peça que eu, quando eu preciso de produção, além de ser uma peça linda, gente, eu gosto muito de confeccionar. Não vou mentir pra vocês, não. Mas é uma peça muito rápida de ser confeccionada. Vocês sabem, sou apaixonada pelo tapete espiral, tanto que eu tenho ele aqui em várias versões, o sucesso de vendas. Tem ele na base de florzinha, tem ele com flor catavento, tem ele com tulipa. É realmente um tapete que eu me encontrei bastante, gente, porque realmente é bastante fácil. E lembrando, se você ainda não viu a videoaula, vai lá dar uma olhadinha na videoaula, porque eu fiz várias dicas. Viu que ele se acenda perfeitamente, ele não fica aquelas bolinhas aqui, que é o caso que algumas pessoas reclamam, porque ele é um espiral. Eu dei várias dicas que você pode estar conseguindo fazer o seu e ele lacrar, ó. Lacrar igual o meu tapete, tá? Então, quero agradecer vocês que ficaram aí até o final, começaram a assistir. Deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, ó. Um beijão e tchau, tchau.